Eu vi você, mais uma vez me fez parecer Tudo que a gente não fez Mas aqui estou eu, tentando e tentando ser seu Bota só uma coisa, encosta aqui em minha boca A distância já tá demais, me aquece e eu me deixo em paz Só me avisa antes, avisa antes, antes de eu me perder em ti Sim, provavelmente que vai ser assim Com esse sorriso brilhando pra mim Pro lado que vai ser assim Sim, não custa nada ser mais pra mim Me olha como eu te pedi e me faça me perder Me perder em ti Me perder em ti Me perder em ti Me perder em ti Eu sou uma manha tão louca, mas venho tirar toda essa roupa Pro médico que vai ser pra mim Tão linda assim, sim, sim, sim Mas essas coisas são tão normal que o amor prevaleça no final Me diga que se resolveu por mim A distância já tá demais, me aquece e eu me deixo em paz Só me avisa antes, avisa antes, antes de eu me perder em ti Sim, provavelmente que vai ser assim Com esse sorriso brilhando pra mim Pro lado que vai ser assim Me perder em ti Sim, não custa nada ser mais pra mim Me olha como eu te pedi e me faça me perder Me perder em ti Me perder em ti Me perder em ti Me perder em ti Antes de eu me perder em ti Sim, provavelmente que vai ser assim Sim, provavelmente que vai ser assim Com esse sorriso brilhando pra mim Pro lado que vai ser assim Me perder em ti Sim, não custa nada ser mais pra mim Me olha como eu te pedi e me faça me perder Me perder em ti 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 Na sua manhã, tô louca, mas venho tirar toda essa roupa Que magic ia ser pra mim Tão linda assim, sim, sim